Escola Bíblica Dominical, lição de número 4, título Missões Transculturais no Novo Testamento. A leitura diária está na segunda-feira, João 20, 21, 3 e 16. 20, 21 diz o seguinte, Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós verificamos nesse texto de Jesus, Ele enviando a igreja. Ele disse que o Pai o enviou, e assim como o Pai o enviou, Ele também envia a igreja. Tudo isso por amor, pelo amor que Deus tem às pessoas. Ele enviou ao seu Filho e enviou também à igreja, para que todo mundo pudesse encontrar Deus, encontrar a salvação. E você é o nosso convidado para aprender a Palavra do Senhor, para se aperfeiçoar na Palavra do Senhor, todos os domingos, aqui na Engenheiro de Cavalho, a partir das 9 horas da manhã. Então, vamos lá. Tchau.